Prau, 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 vem pra favela E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um episódio de Os Fazendeiros A gente tá aqui com o Fabinho, com o André, com a galera toda E aí, se apresenta aí rapaziada Cheguei, cheguei Cheguei, caramba, mano, quem que é o maluco que tá correndo aí? O Fernando também tá aí, é poderoso Opa Vambora, mano Cara, a gente já terminou aqui De fazer a sede, comprar um pouco do maquinário Eu comprei uma case, chupa a sociedade Seus trouxas aí, ninguém tem uma case, só eu Nossa Jogo na cara Aí eu comprei mais um maquinário aqui Comprei um pulverizador aqui, né E Fabinho, você tá afim de trabalhar pra mim, cara? Depende, quanto você me paga? Ah, eu te pago 5 mil Paga até o almoço Qual o serviço? Tem que ter café da manhã, tem que ter janta e tem que ter shopping no final do expediente Pra tu colher é pra mim, o shopping não é negocia Ah, então vai Alguém colhe pra mim, então? Eu sou um funcionário bom Cadê o... Essa case aqui? É, essa case aí Ô, Vitor Você tá afim de comprar minha palha, cara? Fechar aqui, ó Ah, eu queria, hein Se eu vendesse, fazer isso um show baratinho Não é muito caro, né? Não dá pra fazer peruca com a palha, não? Faz por uns 10 mil Fecha? A palha do campo todo? A palha desse campo todo aqui Beleza Beleza? Fabinho Bota pra fazer palha aí, mano E arrocha o pau Oi Tá bom Vambora Já vou pagar o Fabinho aqui, galera Aí, ó Manda o dinheiro pra nós Passar o dinheiro aqui pro banco Cadê o Fabinho? Fabinho Quase que eu mandei pro Cisco Ô, ô Cisco, ó Ô, manda pra nós aí, pô Beleza, Fabinho Vocês tem que cuidar pro Cisco não roubar o dinheiro do banco, pô Já mandei 5 mil, mano Oi Tô preso Vou morrer Não, não, não Você tá aí, mano? Tá louco? Ô, Murilo Oi O dinheiro foi parar na conta do meu banco, né? Aham Foi pra sua conta do banco, Fabinho Aqui apareceu o Money Bank Beleza Aí sim, ó Tá pago já E eu vou fazer o seguinte, mano Eu comprei uma plantadeira E eu vou ter que ir lá buscar ela agora, cara Vambora Já vou de fende Plantadeira você comprou, doido Cara, eu comprei uma daquelas de 9 metros, Fabinho Você sabe qual que é? 9... 9 metros Ah, pronto? Aham Aquela Horsky Pronto de ser Qual? Ah, 600? Não, pera aí Deixa eu ver qual que foi aqui agora É a Horsky Ele comprou a Horsky Ah, Horsky A Horsky Aqui não brinca em serviço, não Ah, tá Pronto, 9 DC Eu chava que era rápido de A600S Confundi os bang aqui agora Não, ainda não chegamos ali E o Dage daqui, né? Ah, porra Se vocês quiserem me contratar aí pra plantar depois também Tava aceitando, né? Caramba, rapaziada Primeira vez que eu contratar Eu tô me sentindo... Leak para 0800 Eu tô me sentindo cisco O leite O que que deu? Eu sempre fui patrão da fazenda Agora o jogo virou, tá ligado? Ah, eu? Tô me sentindo o macacão da bola azul aqui agora, cara Agora eu sou patrão, filho Total Games mandando na bagaça toda aí Ah, vai vendo, filho Ainda lucrei 5 mil nessa brincadeira aí Ó, agora eu lembrei da Two Brothers Games Mano, TVG, velho Nossa, que saudade, velho Isso é louco Nostalgia isso Galera da antiga vai lembrar Alguém ainda lembra da TVG, Murilo? Ah, certeza Eu lembro Eu era daquela época Daquela época Que isso, todo mundo lembra, mano Eu lembro que uma vez o... Tava na Platinum Spence, filho Não, não era Platinum, não Era o Titano, Titano Tava eu, o Irino Mandar um salve lá pro Paulão E o Rorex Dois treinos da Paulão Vamos pro Paulo É, daí o Paulo O Douglas O Douglas O Douglas O Douglas O Douglas O primeiro vídeo que eu vi de vocês Mano, o Rafa tava de rir naquele vídeo, na moral Cara Quem lembrou de Salsicha, velho? Mandar um abração lá pro Douglas Mano, na boa Eu acho que eu ainda queria conseguir gravar vídeo daquele jeito, velho Aqueles vídeos eram muito massa, mano Isso é louco Era muito louco Ainda tá voltando agora, né, velho Agora nas antigas, né É, verdade, mano Só que, ó Só que é moral, filho A única coisa que mudou Que agora a galera vê o rosto feio do Fabinho, né É, mais ou menos, mano Antigamente ninguém sabia quem que era Essa desgraça Antigamente Não, pô Antigamente era aqueles antigos Monitor de tubo, né De tela lá Que lá se vê esse A cara do Fabinho Rapaz, tudo de na frente A galera passa na rua Ó, Fabinho Eu vejo todos os vídeos É nóis Mano, é demasiado Mano, e uma vez que eu tava numa festa, cara Me veio um piá Ô, tu não é o cara lá Do Total Games Não sei das quantas Olhei pra cara do cara Falei, eu Nunca nem vi, mano Só eu, não Uma vez eu fui num bailão O cara que pagou cerveja, filho Eu falei, nossa Falei, tchau, mano Não sei Peguei a mala e fui embora, velho Vamos, Fabinho Vamos, Fabinho Ai Que que deu, pô Calma, filho Aqui é a coletadeira Na Fórmula 1 É doido Bom, e esses maquinários Aqui na sede É meu? Na loja, quer dizer? Não sei, Murilão Não, fardadeira aqui, hein Eu só sei que os caras Aqui estão tudo ostentação Os caras tudo com MF Com Fender É louco, filho Ó, Casey É o Fabinho que é pobre da região Não, mas aí você vai ver a conta do banco do cara Só 24 mil aqui Né? Fabinho deve estar com uns 300 mil ali No mínimo Eu tô com 734, filho Que? 734 mil Caramba, o Fabinho tá chutando a grana em nós, mano Vai, vai zoando o Fabinho aí Ô, peraí, pera, pera Agora que eu parei pra pensar Eu tinha set... Não, tá errado isso aqui Ah, é? Ladrão? Ladrão, mano Ladrão, hein, moleque Arrubando todo mundo Como é que apareceu esse dinheiro pra mim? Fabinho, Fabinho Cisco, cisco Não devolve, não Eu juro Eu juro pra vocês Eu não roubei ninguém, não Eu não sei o que tá acontecendo A gente tem que fazer um... Como é que fala? Um balanço dos preços depois aí Ah, rapaz Nós vamos fazer um inventário aqui, cara Não, eu vou mandar... Não, pera Eu vou mandar um pouco pra cada um Tá certo isso aí, não Ah, não é que o Fernando ia entrar também? Meu Deus Deu uma lagada aqui agora Que eu fui parar no campo do outro cara aqui, velho Tá, eu tô mandando 20 mil pra cada um Ah, mas eu vou entrar depois Nossa Aí sim, mano Qualidade Tô cheio da grana aqui então agora Fechou Vou aproveitar do bug que tem de passar na cerca aqui E vou reto, mano Vambora Eu tô trabalhando pro Murilo Eu tô tão animado Meu fã Tô animado Tô animado Tô muito animado Porque a coletadeira do Murilo Ela é rápida, filho Ela rende É igual aquele pau, velho do Fabinho Cara, o Fabinho me salvou tanto que esses 20 mil que agora eu vou comprar um reboque Olha, ó Viu como que os coleguinhas ajudam? Tava numa crise, meu amigo Não tava comprando nada Porque ele veio editado, Murilo O mundo não é um grande arco-íris O importante é o que importa, filho Ah, sem dúvidas, mano Ó, massa que, tipo assim Foi o... É, o Murilo contratou o Fabinho pra trabalhar Mas só que... O Murilo tá ganhando dinheiro do Fabinho, tá ligado? Ah, eu tô bravo com minha vizinha Uai, mano Eu, eu... O Fabinho tá trabalhando pra mim Eu tô vendendo a Thalia, mano Assim que funciona a vida, velho Capitalismo, per se Capitalismo Ó, o Vitão tá vendendo Ô, louco, a infernadeira do Vitão Nossa, que top É, vai ver Nossa, MF5 Nossa Nunca vi uma infernadeira dessa Ô, e o Vitão tá chegando aqui no meu campo Como é... Ih, já tá fazendo feno já, cara? Já, aí sim, meu Tá, peraí Como é que tá funcionando? Quem tá trabalhando pra quem agora? Eu entendi O Fabinho trabalha pra mim E eu aluguei o terreiro pro Vitor Recolher o feno Então, ele... O Murilo vendeu a paia pra mim Ah, tá, entendi Mas o maior capitalista desse servidor aqui É o Murilo, velho O maior ladrão é o Cisco Nasci pra ser presidente, cara Dá licença Brincadeira, Cisco, eu te amo Minha fazenda vai ser a melhor, hein? Ih, meu amigo Acho que não, é poderoso Tô falando O melhor terreno da região aqui é o meu Espera, não deixa pra ver se você não compreende de você, cara Fica aí, fica aí na zoeira O meu tá mais... Como é que eu vou falar pra vocês? Eu não tenho entrada, mas apertado minha fazenda, velho Eu tenho que fazer uma estrada lá ainda, mano Como é que você vai fazer essa estrada pra mim? Cara, eu pago cinco conto pra alguém fazer essa estrada lá pra mim Legal... Ô, quem que fosse a vergonha que pegou minha fardadeira daqui? Nunca nem vi, mano É o Francisco, é o Francisco, é o Francisco, é o Francisco, é o Francisco aí, ó Ô, Fael Ô, Fael É o caramba, filho, tô colhendo aqui Não fez nada não Eu recentei uma colheita dele Eu achei que era a minha que tava na loja Eu recentei a sua, mano Aí pega a minha que tá lá na loja A minha é quadrada, o fardo A minha tá no cara Ô, Murilo, metendo pressão Eu comprei, tá lá na loja Pega lá É que eu recentei, mano Aí eu não sabia qual que era Aí eu recentei a sua, mano Eu tô indo lá na loja buscar meu carretão, cara São tudo trombadinha, velho Eu não quero mais fazer sociedade com vocês, não Vocês roubam tudo Ô, não roubei nada de ninguém, não, meu Tô na honestidade aqui, cara Os caras estão roubando em tudo Os caras estão tudo trombadinha, filho Oi Gata uma nona nessa máquina aí E põe pra andar Botar o quê? Põe pra andar essa máquina aí Cê é louco, que tá torzando aqui, né Um monte de pagarzinho Ih, o cara falou que a coitadeira do Murilo é lerda, hein Murilo, não deixava, cara Não deixava, velho Paz Fala que é lerda, mas não joga pra fora É lerda, mas não joga pra fora, mano Rendimento 100%, velho Cadê o Fael? Tá com o carretão aqui? Cadê o Juan? Tá não É verdade, cadê o Juan, mano? É Juan ou o Juan? Ele fala que é a Joana É a Joana É a Joana Mas por que ele não fala a Juan? A Joana não apareceu Mas por que você fala a Joana? Não, o chá falou a Juan Não, a Joana, não do Zé Ruela Ui Vai entender Tá meio errado isso daí Eita Tô tentando te... Cara, eu tô tão lagado que não consigo engatar um carretão Ô, Fabinho, liga o pornô aí, mano É o que? Eu não assisto essas coisas não Eu sou menino de Deus Então tá bom, né? É Então beleza, né? Tô tranquilo Mas tem gente que acredita Ah, eu ia cantar a música Essa música, mas eu esqueci Nossa, falta só mais um dia Amanhã em outubro Vai acabar a crise, rapaz Meu Deus do céu O Fabinho sentou na cadeira amanhã Blá, 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 blá O dia inteiro Um litro de KY, filho Será louco? Bora, deixa eu fechar aqui Galera, é o seguinte, mano A gente tá bom colher, né? Eu finalizando o vídeo por aqui Espero que todos tenham gostado dessa nova série aqui Mano, toda rapaziada aqui tá participando com a gente Eles são nossos vizinhos, são fazendeiros A gente vai trabalhar um pro outro aí Mesmo isso que a gente tinha conversado E, Fabinho, será que a gente vai mexer com animais, cara? Claro Acho que o cisco já não tá no cerco Na loja aqui Nossa Eu vi dor também Toma essa porrada aí, velho Galera, vocês querem agradecer Eu tenho tantos animais no cerco Você quer mais animal ainda? Tem tantos animais Olha o cisco aqui É, cisco Tá isso aí, galera Tamo junto Vamos que vamos Os 12 mil inscritos Tamo chegando já E Lembrando que todo dia tem live lá na AnimoTV O link da AnimoTV tá aí na descrição Chega lá, vamos seguir na gente E tamo junto, galera Fabinho tem Instagram, mano Segue lá Fabinho The Learning Crazy Ih, é nóis, mano Alguém tem Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, qualquer coisa Dá pra monetizar o YouTube também? Quero criar uma conta lá Ô, o Fernando Que fez as artes do canal aí, galera Dá uma moral aí pra ele O canal do Fernando tá aí na descrição O contato do Face dele também tá aí Então quem quiser fazer uma arte pro canal Intro, banner O que mais que você faz, Fernando? Ah, tudo um pouco, né? O Murilo Tudo relacionado à arte, isso aí ele faz Fala, Fabinho Eu posso fazer uma observação pra finalizar o vídeo? Ah, lógico Obrigado Meu Deus Nem fudeu É beleza, é isso aí Valeu